Eu posso viver uma mentira. Nem vou falar nada a respeito dos salmos anteriores. Deus vigia. Eu engano todo mundo, se eu quiser. O planeta, a humanidade. Gente, quantos vivem nesse projeto de enganar, de obter lucro com a enganação? Eu engano até os meus mais próximos, os meus íntimos. Eu engano até a mim mesmo. Eu posso viver uma mentira. Mas a Deus eu não me engano. Porque ele tudo vê. Ele tudo sabe. E como se já não bastasse, Deus vigia. Se um investigador particular, se um detetive, se um espião já é de se meter medo, se um guarda acordado e atento uma sentinela num portão já é da gente respeitar, qual o respeito que a gente deve ter para com o Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tem todo o poder e que além de tudo isso ele vigia. renda-se, porque Deus vigia. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. E eu quero desmascarar-me diante de vós. Amém.